Olá, estudante! Tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou resolver o exercício 3 dessa listinha que está aqui embaixo na descrição. Então dá uma olhadinha ali na lista. E se você ainda não está sabendo das novidades aqui do canal, fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar. Bom, é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Marconato. E para quem me conhece, continuo sendo eu mesmo. A novidade que eu falei na introdução é a seguinte. Aqui na descrição você também tem o link para um formulário onde você pode sugerir quais temas você quer ver aqui resolvidos no meu canal. Quais exercícios você quer que eu resolva? Quais exercícios? Não. Quais temas de exercício? Então você escolhe o tema e eu escolho os exercícios. Se você quiser, participa lá. Vai ajudar aí o nosso trabalho. E vai ajudar eu a ajudar vocês. Me ajuda a te ajudar. Tudo bem? Se você não é inscrito no canal, também te convido aí, se você não é inscrito ou não é inscrita, a fazer aí a assinatura do canal. Se inscreve, ativa o sininho se você quiser. E se você gostar desse vídeo, já curte, tá? Também deixo aqui a minha rede social onde eu estou fazendo esse trabalho também aí com a parte de química ali no Instagram. Se você quiser, segue a gente lá. Vamos então para o terceiro exercício dessa lista. Esse exercício aqui, a princípio, vai ser bem rapidinho a resolução desse exercício. Vamos lá. Entre as inúmeras proteínas que constituem o corpo humano, destaca-se a albumina ou soroalbumina, por se localizar no soro sanguíneo, que, assim como as demais, é originada pela... ...entre as moléculas de... As lacunas do texto são corretamente preenchidas, respectivamente, por... Então, vem aqui algumas coisas. Então, antes da gente olhar o que vai se encaixar ali, né? Lembrando que esse tema dessa lista é bioquímica. Foquei aí na parte de aminoácidos e proteínas, né? Dentro das possibilidades que eu tinha dentro da bioquímica. Então, aqui, ó... Vamos usar um pouquinho da língua portuguesa para entender a que se referem essas lacunas, né? Então, assim, ó... Assim como as demais... Essa expressãozinha, as demais, está fazendo referência a quê? Esse as demais, assim como as demais, está se referindo a proteínas, né? Entre as inúmeras proteínas, assim como... Destaca-se... Entre as inúmeras proteínas, destaca-se a albumina, que assim como as demais... As demais o quê? As demais proteínas. Então, a albumina, ou soroalbumina, assim como as demais proteínas, é originada por qual tipo de substância? Então, os bloquinhos que compõem as proteínas são os aminoácidos. E como os aminoácidos vão gerar as proteínas? Ligando-se uns aos outros por uma ligação do tipo amida, que recebe um nome especial, que é a ligação peptídica. Então, aqui, vamos ver como o exercício está trazendo pra gente, né? Ó, então, as proteínas, entre elas a albumina, então, elas são caracterizadas, são originadas pela alguma coisa, entre as moléculas de... Então, ó, entre as moléculas de... Quais são as moléculas que formam as proteínas? As proteínas são formadas pelos aminoácidos. Então, aqui, ó, são moléculas de aminoácidos que formam as proteínas. Se você fizesse, se você soubesse responder isso, você já poderia jogar a moedinha entre a letra B e a letra C, porque apenas essas duas terminam em aminoácidos. Então, as moléculas de aminoácidos é que formam as proteínas. Você pode chutar, mas eu sei que você não vai chutar, porque você já percebeu ali que entre ponte de hidrogênio e ligação peptídica, só uma delas é a correta. As ligações entre os aminoácidos são por meio das ligações peptídicas, né? Então, as ligações peptídicas é que unem os aminoácidos. Essas ligações peptídicas são ligações amida, né? Entre um grupo ácido de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido. Ligando vários deles, vários deles, vários deles, a gente tem, então, as proteínas como a albumina. Beleza? Então, exercício aí relativamente simples, desde que você conheça ali como é produzida uma proteína, como é formada uma proteína. Isso do ponto de vista da química, né? Se você vai olhar as proteínas já pelo ponto de vista mais da biologia, você já vai estudar ali estrutura primária, secundária, terciária, quaternária das proteínas, como você faz a degradação das proteínas. Não é o nosso foco aqui. O nosso foco nesse exercício foi resolver esta questão especificamente, e ela estava aí mais relacionada com a parte química das proteínas, né? Elas são feitas de aminoácidos por meio das ligações peptídicas, beleza? Então, exercício relativamente rápido aqui, vai dar aí questão de seis minutos, não vai dar nem isso esse exercício, eu acredito. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, compartilha com os amigos, e volte aí para assistir o quarto exercício que eu vou gravar e publicar, postar aí em breve, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho